Os trabalhos iniciaram na movimentada Avenida Conego Clementino, no trecho que compreende ao bairro do Alegre. Boa parte do perímetro recebeu a massa asfáltica, que devolveu a trafegabilidade segura a quem precisa passar no local. Com a ajuda do Sol, que colaborou para a execução dos serviços, o prefeito Raimundo de Oliveira foi acompanhar de perto o trabalho e garantiu que outras vias da cidade também deverão receber o benefício. Dois diazinhos que São Pedro nos deu, nós já estamos tapando buracos na cidade e agora, se Deus quiser, a empresa que ganhou a licitação para tapa-buracos, ela só vai parar quando fechar quase todos os buracos aqui da cidade. De acordo com o secretário Afonso Milhomen, a Secretaria de Infraestrutura mapeou os pontos estratégicos para receber o tapa-buracos. Segundo a pasta pública, os trabalhos acontecerão conforme as chuvas forem cessando. A gente volta a falar com o secretário da pasta pública, Afonso Milhomen, porque nos últimos dias a gente tem reportado dentro dos jornais do SBT Bragança diversas situações em diversas ruas, a precariedade e por conta, na verdade, da ação das fortes chuvas. As ruas esburacadas, a falta de galeria, muitos problemas e transtornos que vêm aparecendo também por conta da ação do tempo. E sobre esse assunto, o secretário vai conversar um pouco com a gente, vai esclarecer alguns pontos e, claro, dar um posicionamento da CINFRA, né, secretário? Porque, como ainda há pouco nós falávamos, nesse período de chuva o que aparece de problema em uma cidade, numa região, é demais, né? Sim, e a gente tem uma informação na Defesa Civil que, no mês de março, a gente teve quase 200 milímetros a mais de precipitação de chuva do que do ano passado, né, nesse período. Então, é muita coisa, é muita chuva, muita água e, graças a Deus, a gente conseguiu minimizar os problemas que aconteceram no ano passado. A gente está fazendo limpeza no Rio Cereja, a gente está mapeando todas as vias que estão com erosão e, imediatamente, mandando a equipe para resolver, né, então, a Prefeitura, a infraestrutura não está parada, como tem pessoa dizendo que as máquinas só vivem na garagem, isso não é verdade.